Pois, muito bem, você diz que o Lula é o pai dos pobres e que o cachaceiro de São Bernardo do Campo ajudou a pobreza nordestina. Vamos lá, você mora de aluguel, muitas vezes o aluguel atrasa, às vezes cortam sua luz, cortam sua água. A feira do mês, as compras, é preciso a sogra, o sogro, o pai, a mãe, o avô, o avó ou alguém da família ajudar você, senão você passa fome. Você vive endividado, talvez o seu nome esteja no Serasa, no SPC, talvez na sua porta quase todo mês, toda semana, é gente cobrando. Você não tem um bom transporte, não tem casa própria, você não tem boas roupas, você não se alimenta bem, não tem dinheiro para passear, não tem como dar uma boa vida para os seus filhos, para a sua família. E aí eu te pergunto, será que o Lula te ajudou? Ou ele ajudou todos os outros pobres e esqueceu de você? Meu amigo, se você é pobre, lascado, assim como eu, que não tem nada na vida, só o caneca e a caatinga, você não tem que apoiar o Lula não, rapaz. Agora, se você ficou rico, ficou milionário, se o Lula te deu carro, casa, comida, roupa lavada e tantos mil por mês, então você tem todo o direito e tem mais que apoiar o Lula mesmo, apoiar o PT. Agora, se você é pobre, lascado, não tem onde morar, não tem o que comer direito, vive uma vida desgraçada, miserável e uma pobreza profunda, então você não tem nenhum motivo para ajudar, para apoiar o Lula não, porque ele pode ter feito tudo, mas menos ter ajudado. E os pobres que eu conheço venceram por mérito próprio, trabalhando, economizando, não fazendo dívida, sendo justo, respeitando a empresa, respeitando o patrão, muitos estudaram, prestaram concurso, fizeram a prova e tal, entregaram o currículo, esses trabalharam e venceram na vida. Não foi através de Bolsa Família, programa social, nem ajuda de partido, do Lula, da Dilma, do PT e do Caminho de Santana, não. Então, você que é pobre e apoia a esquerda, veja bem, e eu vou dizer outra coisa para você, não acredite nessa turminha comunista que anda por aí dizendo que o presidente Bolsonaro está tirando todos os direitos da classe trabalhadora e dos pobres, não, porque isso é mentira, cara. Bolsonaro não está tirando nenhum direito da pobreza, Bolsonaro não está tirando nenhum direito do nordestino, isso é balela. Faça uma análise séria, acompanhe as medidas, acompanhe as atividades e as ações do governo. Você, nordestino, não acredite nessa balela, nessa mentira, é H, 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 nesse H aí, nesse queixo, nesse desdobo, dos comunistas não. Porque o que os socialistas querem, os petistas querem, é viver no poder, para eles ficarem ricos e você cada vez mais pobre. Você tem todo o direito de não gostar do Bolsonaro, agora acreditar nas mentiras que os petistas contam sobre ele e ignorar, passar pano para todas as cagadas, roubalheira e corrupção que o Lula, a Dilma e o PT fizeram, aí já é demais. Eu peço que Deus liberte você do esquerdismo, peço que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Sou pobre, só tenho o Toba e a Caatinga, mas eu jamais, nunca na minha vida, vou apoiar Lula, Dilma, PT, Camilo Santana e nenhum comunista, nenhum político governante de esquerda, porque eu sei que eles apoiam a morte, apoiam a desgraça, apoiam a pobreza e apoiam a miséria do povo. E não a prosperidade, a liberdade, nem o respeito, nem a democracia. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, venha para o direito acerto. Aqui é Fran do Ceará, curta e compartilhe.